Sabe que faltou? Faltou uma catuaba de verdade pra embrasar Tipo, aí como que eu falar da catuaba se o nome eu tô bebendo? Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega catuaba Depois de os cortes ela ficou animada Caralho Depois de os cortes ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mal criada E tu para Já pode ficar pelada, não repara Que a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí Mas aproveitando que o esquentar é a que vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega catuaba Depois de os cortes ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mal criada E tu para Já pode ficar pelada, não repara Que a casa tá bagunçada Que a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada Já pode ficar pelada, não repara Minha casa tá bagunçada Se tá travada, no meu som ela destrava Aí tá mais que tu tem cara de safada Da noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí Mas aproveitando que o esqueta é a que vai embraçada Vai embraçando Vai embraçando Vai embraçando Vai embraçando Sabe faltou? Faltou uma catuaba de verdade pra embraçar De como é que eu vou falar da catuaba se eu não tô bebendo? Sabe faltou? Faltou uma catuaba de verdade pra embraçar De como é que eu vou falar da catuaba?